Atenção, foi encontrado um telemóvel de última geração com o Capo de Rocha, junto à zona de restauração do setor 16. Vamos! Deias, bem-vindas ao Porto! E é o Benfica! És o onze titular do Benfica! É o 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 Benfica! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Número 7, Luís Dias. Tchau. 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 Tchau.